Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Yo-Yo, a gente vai mostrar este modelo aqui da Fenix, um modelo de rolamento profissional de alta performance da Fenix. E eu estou falando deste cara aqui, do Hover, tá pessoal? Eu tenho dois aqui para mostrar para vocês, são dois que eu já usei um pouco, vocês já conseguem perceber, né? E a gente vai falar um pouquinho desse Yo-Yo, comentar um pouquinho desse Yo-Yo. O que acontece? Esse Yo-Yo aqui, inclusive, ele já foi usado para ganhar o Campeonato Brasileiro de Yo-Yo. Não esse daqui, né? Mas o modelo Hover já foi usado para ganhar o Campeonato Brasileiro de Yo-Yo em 2015 pelo jogador Daniel Borges, né? Na época que ele era aí do time da Fenix, tá pessoal? Aqui você consegue perceber nos dois, né? Eu vou mostrar um só por vez, só para ficar mais fácil. Aqui a gravura Hover e aqui também, pessoal, o símbolozinho da bandeira do Brasil aqui, né? O que acontece? Era uma época... Aliás, aqui até fica mais fácil de ver. Tá vendo que tem o símbolo da Fenix aqui, mas não está escrito Fenix, está escrito Brazilian? Pois é, pessoal. Teve uma época que a Fenix também estava com essa força aqui no Brasil, né? Então, ela se intitulava aqui como Brazilian, principalmente para quem não era do Brasil, né? Para conhecer a marca Fenix como Brazilian, tá? O Hover, pessoal, que é esse Yo-Yo aqui que eu tenho em mãos para vocês, para vocês deram uma olhada, Ele foi lançado depois de outro modelo bem famosinho aí da Fenix, que é o Veloz, tá? Só que a ideia desse Yo-Yo aqui, ao contrário do Veloz, era ser um pouco mais leve. Era ser um Yo-Yo de alumínio, que fosse usado em campeonatos também, só que mais leve. E é engraçado, porque por mais que ele realmente seja um Yo-Yo mais leve do que o Veloz, Tá, pessoal? Ele é um Yo-Yo mais leve do que o Veloz. Por mais que ele seja mais leve do que o Veloz, eu não diria que para os padrões de hoje, o Hover seja um Yo-Yo leve, ele é até um pouco pesado, na minha opinião. Não é extremamente pesado, nada exagerado, tá? Mas se você for ver outros Yo-Yos que existem por aí no período atual, o Hover está um pouco acima da média, tá? Ele tem aí 67, 68 gramas aproximadamente, eu acho que é 67. Minha balança aqui em casa não é tão precisa. E uma coisa legal que eu queria falar desse Yo-Yo aqui, é que você consegue ver o que tem na pintura, né? Eu tenho um aqui que é metade cinza e metade azul, e tem um que é rosa claro, que eu acho lindo, por sinal. Esse aqui, você consegue ver que ele tem uma pintura splash? A pintura splash é essa pintura aqui que parece que foi jogada aqui em cima, né? Umas gotas, né? Espirrado, sem muito detalhamento, né? Mas eu acho que fica muito bonito, e é algo que não é tão comum hoje em dia. Já foi até mais popular pintura splash. Hoje em dia não é tanto, eu não sei porquê, né? Mas eu acho que fica bonito. De repente, alguns Yo-Yos ficam melhores sem, tá? É uma questão puramente estética, não afeta, né? A performance do Yo-Yo, então, com ou sem pintura splash, esse Yo-Yo ia rodar do mesmo jeito, tá? Mas aqui é um negócio que eu acho legal, acho interessante. Não é todo Yo-Yo que tem isso, né? Eu não sei se fica mais caro pra produzir, colocar uma pintura splash. Eu acredito que sim, né? Acredito que seja mais caro do que simplesmente se esse Yo-Yo aqui fosse inteiramente rosa, tá? Mas aí fica uma curiosidade pra vocês. Então, aqui tá o rover. Vamos abrir esse daqui só pra mostrar pra vocês. Então, aqui abri, mostrei pra vocês. Aqui os pads de retorno. A parede aqui, bem fininha do Yo-Yo, né? Que é esse espacinho aqui, logo após o pad de retorno. Aqui, às vezes, você consegue ver que tem um rolamento côncavo, né? Que era algo extremamente comum, né? Dos Yo-Yo de alumínio que a Fênix produzia. Na verdade, todos os Yo-Yo lançados pela Fênix são de rolamento, né? De rolamento Yo-Yo de alumínio. São com rolamento côncavo, né? Então, esse aqui, olha só as esferas aqui do Yo-Yo. Eu não sei dizer se esse Yo-Yo chegou a ser tão popular ou não. Como eu falei pra vocês, o modelo rover já ganhou o campeonato brasileiro. Mas, fora disso, eu não sei se ele chegou a ser tão popular ou não. Eu acredito que tenha revendido relativamente bem. Mas, se você aí já teve ou tem um rover, deixem nos comentários que eu quero muito, muito, muito saber. Mas, chegou a hora da gente jogar e fazer uns comentários aqui a respeito desse Yo-Yo. Que, infelizmente, não é mais produzido. Então, vamos lá. E, beleza. Estamos aqui agora pra gente testar o nosso rover da Fênix. Tá legal, pessoal? Vamos aqui dar uma jogadinha. Ver como que é esse Yo-Yo pros dias atuais, né? Sem dúvida alguma, eu acredito que esse Yo-Yo era muito bom. Principalmente, considerando a época que ele foi lançado. Como eu falei pra vocês, ele foi lançado aí, depois do Veloz, como um Yo-Yo mais leve do que o Veloz. O Veloz é um Yo-Yo um pouco mais pesado aí, certo? E o rover acabou sendo um Yo-Yo uma opção mais leve da Fênix. Que daí, alguns jogadores preferiram, por ser um Yo-Yo mais rápido pra fazer algumas manobras. Tá? Mas, assim, eu digo pra você que por mais que ele seja um Yo-Yo mais leve... Mas já, Patrick... E é engraçado o seguinte, porque por mais que ele tenha sido um Yo-Yo mais leve, considerando o tempo que ele foi feito, o tempo que ele foi lançado... Pros padrões atuais, ele já não é um Yo-Yo leve. Eu já diria que ele é um Yo-Yo pesado, né? A gente viu, ele tem cerca de 68 gramas. Então, acho que pros dias de hoje, ele já é um Yo-Yo pesado. Por mais que na época ele tenha sido vendido como Yo-Yo mais leve, né? Pra você praticar as suas manobras. Então, interessante. Vamos ver algumas coisas aqui. Como eu falei pra vocês, ele tem um diâmetro bem... Bem grande, um diâmetro bem elevado, assim. Ele é um Yo-Yo grande, né? Volumoso. Então, isso... Vamos testar aqui uns chopsticks. Tá, eu achei que ia complicar um pouco, mas mesmo com esse diâmetro elevado, dá pra fazer uns chopsticks aqui numa boa... Sem grandes problemas. Talvez não seja o ideal, mas dá pra fazer sim. Sempre tem um cara com moto, cara. Pra combo rápido, vamos ver. É... Então, pra combo rápido, eu achei que ele funcionou bem também. Eu até tava achando que ele não ia ser tão bom pra isso. Porque, como eu falei pra vocês, ele é um pouquinho pesado. E os mais pesados tendem a ser mais lentos pra jogar. Mas esse aqui, talvez um pouco pelo formato dele, ele até que vai bem pra manobras rápidas, tá? É engraçado. Quando você tá fazendo combo rápido, assim, né? Que você bate numa corda, bate na outra, bate na outra. É... Ele vai bem. Agora, quando você quer girar ele várias vezes rápido, você sente que ele não vai tão rápido, porque ele tem um peso grande. Né? É... Então, é interessante isso. Bom, vamos testar ele aqui pra horizontal, ver como que é. Tá... Pra horizontal, tá indo muito bem. Tá, pra horizontal é excelente. Pra horizontal é excelente. Ele não entorta nem um pouco quando você tá fazendo suas manobras. O que é bom, né? Então você joga... Opa! Então você joga e o Yoyo se mantém na horizontal. Isso eu achei bem legal. Então, joinha pro rover mais uma vez. Ah, de novo não, cara. Vamos testar uns rejections nele. Ok, ok. Pra rejection... Pra rejection tá me parecendo muito bom. Eu acho que, de novo, tem a ver com o formato. Eu não tenho certeza, pessoal. Mas eu acredito que essa... Essa saliência que ele tem aqui perto da borda, tá vendo? Facilita... Vamos ver se a câmera foca direitinho, tá? Facilita a execução dos rejections aqui. Que a corda, ela... Ela sai com facilidade. Nossa, muito bom, na verdade, pra rejections. Realmente tô bem... Tô bem contente, assim, que o seu Yoyo tá... Tá aguentando bem o teste do tempo, digamos assim. Ele não tá tão ultrapassado, não. Eu achei que ele ia tá, digamos assim, mais defasado pros padrões atuais de Yoyo, que são mais leves, né? Às vezes um pouquinho mais largos e tudo. Mas não, tá... Tá mandando bem. Então, gostei disso. Cara, tá triste. Vamos testar uns grinds aqui. Tá. Eu sinto que ele vibra um pouquinho. Talvez seja porque tá um Yoyo velho. Eu já dei umas batidinhas nele no passado, confesso. Mas o grind dele é bom. Eu não diria que é nada, assim, espetacular de outro mundo. Acho que até existem Yoyos hoje em dia que tem um grind melhor. Mas esse aqui não tá ruim, não, né? Não tá... Definitivamente não tá ruim, tá? Tá bem aceitável, tá? A anodização aqui é muito boa. Realmente tem que dar os parabéns. Vamos testar só um fingerspin aqui pra ver como que é. Tá, é... A anodização é boa porque ele girou bastante, Mesmo eu não tendo acertado bem no centro ali do Yoyo. Vamos tentar de novo? Tá. É... Agora eu acertei, mas não foi do mesmo jeito. Como assim? Eu quero que você repare que ele tem um design aqui Que ele tem uma concavidade aqui no meio, tá vendo? Eu imaginei que isso fosse pra facilitar fingerspins. De novo, eu não sou nenhuma autoridade, Nenhum grande fazedor de fingerspins, Como vocês já devem saber a essa altura. Mas eu achei que mesmo quando você acerta ali no meio, É... Ele não melhora muito, sabe? Digamos assim, você acertar o dedo aqui no meio ou aqui no canto, Não dá muita diferença na hora de você fazer um fingerspin. Pelo menos foi o que eu senti. Tá? Então... Mas como a anodização dele, a pintura é boa, Acaba dando relativamente certo. Então assim, pessoal, eu diria que... É um Yoyo que a Fenix fez que é muito bom, tá? De grande qualidade, não tenho dúvida disso. Então, realmente é um Yoyo muito bom que... Tá aqui pra gente conhecer, né? Então eu quero muito que você deixe nos comentários aí, Se você já teve um rover, se você já teve interesse em ter, né? Que eu vou querer saber. Eu particularmente gostei bastante desse Yoyo. Bem, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima. Meu, nunca mais vou jogar com sua corda. Muito ruim.